Não você percebeu que a sua voz mudou? Na verdade eu tenho voz de homem, mas você tem voz de criancinha. Retire o que disse! Claro, quando você pedir como um homem. Eu sou homem! Sério, porque agora você fez a voz de um ratinho muito estressado. E você não retira o que dizia para a raça da vida! Você ganhou este antigo decantador de cristal que vale 10 mil! Pericórdia! Meu Deus! Você vai assumir a por trás! Ai, tá bem, tá bem!